Parar de ideia torta, chances bateram na porta O que cê quer pra você, becs em bolo de nota Jogo na pocha gostosa, onni mili que exala E painéis vejo minha cara, nesse role vejo o tempo passar Nenhum radar vai me parar, imparável A minha alma quer sugar, intocável Eu nem sei onde vou chegar, água de caô Eu só quero acelerar, meu camarão Não conto com a sorte virando a esquina Tô pronto pro golpe, pronto pra chacina Que essa quadrilha tá forma da louca Mas nunca faz isso e corre a tua E os falados perdeu na garoa E os falados perdeu na garoa Parar de ideia torta, chances bateram na porta O que cê quer pra você Parar de ideia torta, chances bateram na porta O que cê quer pra você Da ponte pra cá é outra visão Da ponte pra cá é outra zambição Da ponte pra cá é outra escoração Da ponte pra cá só tem sangue bom Vou acelerar essa oração O tempo é passar giro só que nós não Fernandinho Beira, Malip e Boladão Faço trap vindo funk cê não tem noção Cê não tem noção como esse carro corre Cê não tem noção como o cachorro morre Cagam pro germão não vai grotar x9 Quando vem a tropa o zé povinho forte Então faça o seu corre e para de falar dos outros Hoje eu tenho tudo mas não esqueço que eu vim pouco Confleto na lixeira pra tirar um troco Eles se incomodam porque nós é louco Porque nós é louco Porque nós é louco E conquistou tudo Porque nós é louco Faça o seu corre e a chance E faz o que cê quiser Tchau 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 Tchau